Música Esta edição da Virada Cultural em São Paulo traz o CPM 22 tocando só músicas dos Ramones. Veja aqui com exclusividade o bate-papo que o Sônico teve com eles. Como é que está a formação do CPM 22 hoje? Qual é a diferença dos anos passados? Eu, vocalista, Japinha Batera, Fernando Nobaixo e Luciano Guitarra. A gente está com essa formação desde o último disco, onde a gente perdeu um guitarrista. Mas estamos fazendo um disco novo agora com essa formação. Estamos se entendendo bem só nós quatro, um a menos para levantar polêmica. Uma formação já antiga desde 2005, só saiu um integrante. Este show que vocês vão fazer agora para a Virada só com música do Ramones, vocês já estão fazendo este show ou é só para a Virada? Não, é só para a Virada mesmo. A gente vai tocar algumas do CPM mesmo, mas acho que 70% do show é em cima do repertório do Ramones, que é uma banda que a gente gosta muito e foi influenciada. A partir de uma ideia tanto da gente quanto da produção, do show, porque como a gente tocou no passado, eles falaram, seria legal se eles fizessem um tributo a alguma banda, porque já tocaram no passado e eles não costumam repetir. A gente escolheu o Ramones porque é uma banda que a gente gosta e conhece bem. E o que vocês estão achando da Virada Cultural este ano? Qual a diferença? Vocês já tocaram? Como é que foi? A gente tocou no ano passado, foi muito legal. Primeiro por ser um evento gratuito para a população. Vários shows, um atrás do outro, vários palcos. Acho que é a democratização da cultura, da arte, da música. Quando a gente ficou sabendo que ia participar de novo este ano, a gente ficou muito contente. Não é mais que essa condição que pediram para a gente foi uma condição que nos agradou bastante, de ter que fazer um tributo para o ano que a gente gosta. O que vocês pensam sobre as redes sociais e o que ajuda isso na música? Pô, acho que é uma tendência. Atualmente, principalmente o Twitter, acho que está até ajudando o CP22, a gente está divulgando um monte de show, muito evento, muita matéria que a gente faz, a gente solta ali, a galera vai na hora ver, é muito rápido. Hoje em dia, além da TV e da rádio, a internet é uma ferramenta muito poderosa para divulgar uma banda, um músico, um artista. Se liga, galera do Sônico aí, vamos chegar lá no domingo, na Avenida São João, a gente vai tocar mais ou menos umas 15 músicas do Ramones lá, para você que é mais moleque, é uma oportunidade única, já que a banda não existe mais. Então, apesar de ser simples, não é tão fácil imitar o Ramones, não. E galera que curte o CPM, que acesse o Sônico aí, que participa aí da edição, um grande abraço, valeu, curte e lê aí, a gente está por aí também na área, na internet, a gente se vê, valeu.